Então o senhor foi enredado como vários outros enredados, o senhor foi pra linha de frente, financiando, não? Ou foi pra guerra, ou foi estourar vidraça aqui nos três poderes, mas são os soldados na linha de frente. O restante tá aqui, o restante tá aqui, ó, tratando o senhor bem assim como tratou o general Heleno. E aí, só pra lembrar, aquele dia eu não tive coragem, presidente, de falar pro general Heleno que as pessoas perderam peso, perderam cabelo. Imagina o senhor general Heleno perdendo peso, ele vai sumir. Coitado! E tá todo mundo aqui, ó, cuidando de si, porque tem parlamentar envolvido, nós não chegamos nos parlamentares, seu Bedinho. Pra concluir, senador. O senhor poderia, muito bem, falar, ó, assumam o grau de culpa de vocês, porque o senhor, enquanto o senhor não falar quem é quem nessa ordem, o senhor vai acabar abraçando mais culpa do que deve, porque cada um tem que responder, seus advogados sabem, na medida da sua culpabilidade. Então que o senhor, que haja justiça pro senhor, que o senhor responda na medida da sua culpabilidade, que essa turma daqui, ó, responda também. Muito obrigada, boa sorte pro senhor, tudo de bom, e que o senhor, como todos os outros, acordem dessa dissonância cognitiva, coletiva, que vocês se enfiaram. Boa sorte. Muito obrigado, senadora. Com a palavra, o próximo orador inscrito, que é o senador... Vamos parar aqui com as conversas paralelas, porque a palavra está com o senador Magno Malta. Por favor, senador. O senador Magno Malta. Eu vou deixar o senador. Senador homofóbico, é isso? A senhora tem algum preconceito com o homem que faz sobrancelho? Senador, deputado. Deputado. Eu vou pedir a todos aí que parem com a conversa paralela, pra que a gente possa ouvir o próximo orador inscrito, que é o senador Magno Malta. Por favor. Deputado Marcos Feliciano. Deputado Marcos Feliciano. Senadora Soraya. Por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos parar com isso, porque isso não é assunto da nossa CPMI. Vamos parar aqui com esse debate metrosexual. Com a palavra ao senador Magno Malta. Senhor presidente. Metrosexual. Não é que... Vamos lá. Senador. Senador Magno Malta, por favor. Assuma a palavra, senão o senhor não começa a falar. Senhor presidente. É que na fala do deputado Abílio, ele citou a senadora. E pra que não fique o dito pelo não dito, ele falou sobre a minha sobrancelha. E como a internet não perdoa, eu preciso explicar o que aconteceu aqui. O que aconteceu foi que fora do microfone, eu disse aqui, eu estava dizendo que a senadora, que aqui na frente, sabe que eu esqueço o nome dela toda hora, ela foi eleita na sombra de Jair Messias Bolsonaro. E ela, pra me responder, me agrediu dizendo que... sobre a minha sobrancelha. Então, veja só, é assim que funciona. Não sei se foi uma agressão, se foi uma elogio, porque ela quer o número da pessoa que faz a minha sobrancelha. Vou lhe dar sem problema. Aí o pessoal mandou aqui pra mim na internet assistindo, onde é que a senhora fez bichectomia? Que desgraça, acho que eu nem sei o que é isso. Quando a senhora fez botox e o preenchimento labial, que tá mal feito. Rapaz, olha, eu vou pedir pra encerrarmos essa conversa. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo merece mais do que isso.